Olá, sou André Luiz, colaborador do Centro Espírito União e hoje vamos conversar com vocês sobre mediunidade, responsabilidade e cuidados. Olá, André Luiz, a que estágio os médios devem se submeter no seu aprimoramento desta faculdade? Bom, inicialmente devemos dizer que a mediunidade não deve ser forçada, o seu desenvolvimento não deve ser forçado, ele deve surgir naturalmente, aflorar espontaneamente. Uma vez que isso aconteça, o médium deve procurar o seu desenvolvimento moral e doutrinário, principalmente evangelizando-se, tomando consciência e conhecimento dos ensinamentos de Jesus, para que ele possa assim tornar-se apto a perceber e receber a comunicação dos bons espíritos. Ele deve procurar uma casa espírita, que lhe oferecerá um ambiente necessário e adequado para o desenvolvimento de suas faculdades, seja através do seu aprimoramento doutrinário, da sua educação doutrinária, seja através de ofertando-lhe condições de trabalhar junto àqueles irmãos necessitados para desenvolvimento de seu senso de serviço e caridade ao próximo, seja dando-lhe condições de trabalhos mediúnicos, quando ele já estiver assim preparado para ir desenvolvendo a sua mediunidade. No caso da produção de textos, psicografia, o trabalho inicial é sempre aproveitável? Como qualquer instrumento de trabalho, o instrumento mediúnico, no caso o médium, necessita calibrar-se, desenvolver-se, trabalhar as suas habilidades para que ele seja um instrumento útil ao plano espiritual. Então, as comunicações iniciais visam justamente estabelecer esta ligação entre espírito comunicante e médium, desenvolver a capacidade do médico de perceber a aproximação e dar a passividade necessária para que as comunicações aconteçam. Essas comunicações iniciais não têm um objetivo nem doutrinário nem moral, ou seja, é simplesmente um treinamento para que o médium seja um instrumento apto a receber as manifestações espirituais. Portanto, elas não devem ser divulgadas, elas devem, após este período de treinamento, ser descartadas. Muitos iniciam e às vezes permanecem por longo tempo escrevendo conteúdos inúteis, controversos e de qualidade questionável. Por quê? Como já dissemos anteriormente, o médium encontra-se na fase de treinamento. E esta fase é feita sob a supervisão dos bons espíritos, mas com espíritos ainda inferiores, que estão ali habilitando o médium a exercer a sua capacidade de psicografia. Então, o conteúdo produzido não tem como objetivo material de doutrinação, de elevação moral ou de assistência aos encarnados. É sim, desenvolvimento da capacidade mediúnica deste médium. Por isso, o seu conteúdo é tantas vezes inapropriado, sem grande valor. E, como tal, como já dissemos, ele deve ser descartado, que o intuito dele é o desenvolvimento e a capacitação mediúnica do médium. André Luiz, e o que deve ser feito com este material? Bom, como todo aprendiz que ainda está desenvolvendo suas capacidades, ele não põe em exposição aquilo que ele está ainda trabalhando. Ele põe já quando ele já é capaz de produzir algo que seja útil e proveitoso. E o plano espiritual sabe muito bem que, nessa fase inicial, o que estava se fazendo era habilitando aquele instrumento mediúnico às tarefas que o plano espiritual a ele iria destinar. Portanto, esse material inicial, como já dito, deve ser descartado. Ele não tem como função a divulgação nem da doutrina, nem de princípios morais para os encarnados. Ele só tem como objetivo o desenvolvimento do instrumento mediúnico, ou seja, do médium. Não há, portanto, que ser divulgado. O médium psicográfico, ele deve ter sempre em conta, primeiramente, os ensinos de Jesus. A moral que Jesus nos transmitiu através do seu Evangelho. Depois, as suas comunicações devem ser capazes de respeitar não só a lógica como a razão. E, em momento algum, elas devem ser contraditas nem inviabilizadas pelas descobertas da ciência. Além disto, o médium deve expor aos seus pais, ou seja, aos outros médiums que com ele também trabalham e que tenham mais experiência, as comunicações recebidas, para que também passem pelo crivo da razão e da doutrina desses médiums, de maneira a que ele não seja enganado, muitas vezes, ou por sua falta de conhecimento, ou por espíritos que talvez estejam tentando iludi-lo, ou mesmo pelo seu orgulho e vaidade que o está momentaneamente incapacitando de discernir as comunicações que recebeu. Portanto, ele deve sempre submeter a sua comunicação ao crivo da razão, da lógica e de outros médiums mais experientes que ele, inclusive capazes de averiguar a honestidade doutrinária e evangélica das comunicações. A mediunidade, inclusive a psicografia, pode ser suspensa? Sim. Apesar da mediunidade ser uma capacidade orgânica do médium, A manifestação mediúnica depende da presença e da comunicação do mundo espiritual. Se os espíritos não se fizerem presentes, se os espíritos não se quiserem comunicar conosco, não existe manifestação mediúnica. O médium não é capaz de obrigar que o mundo espiritual se manifeste através dele. Portanto, quando os espíritos não se utilizam daquele médium, ele não tem a capacidade de manifestar a sua mediunidade e, portanto, ela pode ser suspensa. E a suspensão da mediunidade acontece por diversos motivos, que muitas vezes não dependem do próprio médium. E neste caso, a suspensão significa censura? Não necessariamente. Se o médium se comporta adequadamente, mantém a sua moral, mantém o seu compromisso com o trabalho mediúnico, não é uma censura. Muitas vezes pode ser decorrente de uma necessidade orgânica sua, em que os bons espíritos percebem que ele necessita de um descanso e se afastam temporariamente para que ele possa repousar, protegendo, inclusive, de que outras entidades espíritas se manifestem através dele, para que assim o seu descanso seja atingido. Outras vezes, a sua suspensão dessa mediunidade pode ser simplesmente o plano espiritual provando o compromisso e a capacidade desse médium. Ou seja, eles se afastam, mas estão observando se aquele médium se mantém ainda disponível, apto, procurando sempre manter-se vigilante em relação às suas ações e seus pensamentos. E, no momento adequado, voltam de novo a comunicar-se com ele. A censura só aconteceria se o médium desviasse dos bons caminhos traçados para o seu trabalho. Ou seja, se ele pusesse os seus interesses, o seu orgulho, a sua vaidade em primeiro plano, não desse ouvido a orientação dos bons espíritos, nem transmitisse os seus conhecimentos de forma adequada e fidedigna. Nesse caso, se o médium insistir, por que o faz e quais as consequências? No caso de uma censura, se o médium insistir em obter manifestações mediúnicas e, uma vez que os bons espíritos não estão se utilizando dele para essas comunicações, ele está abrindo os seus canais a espíritos imperfeitos, não comprometidos com o trabalho mediúnico sério, nem com trazer a nós encarnados comunicações úteis e elevadas. Portanto, ele se expõe à influência de espíritos inferiores, iguais ou mais que nós, que podem, inclusive, iludir, ludibriá-lo e conduzi-lo a caminhos muito prejudiciais, não só para ele, mas para aqueles que tenham acesso às suas comunicações. Então, quando o médium, por sua conta e risco, desrespeita a orientação dos bons espíritos em relação às comunicações mediúnicas, ele se expõe ao contato com os espíritos inferiores, levianos, que muitas vezes só irão trazer mais prejuízos para a sua vida. E o plano espiritual maior, assim, permitirá para que ele aprenda a ser mais humilde e mais responsável com sua capacidade mediúnica. Pode ser necessário o afastamento de um médium do trabalho mediúnico? Sim, o afastamento pode ocorrer por várias razões. O médium é um instrumento necessário ao desenvolvimento do trabalho mediúnico e, portanto, ele deve ter responsabilidades quando assume esse trabalho. Se ele não tem assiduidade, se ele não procura frequentar e respeitar os horários do trabalho no qual ele está envolvido, se ele não mantém hábitos saudáveis ou se ele mantém pensamentos que não são condizentes com o trabalho, ele, muitas vezes, mais atrapalha do que contribui para esse trabalho. E se isso é uma constante para que o trabalho se desenvolva de uma maneira boa e útil, ele deve ser afastado. Outras vezes, ele pode ser afastado porque ele se encontra em um processo obsessivo grave e ele necessita de tratamento e auxílio. E ele não estará em condições de exercer devidamente o seu trabalho mediúnico, até que o seu equilíbrio mediúnico seja restabelecido. Outras vezes, podem ser problemas de saúde, tanto físicas como mentais, que também interferem na sua capacidade de exercer o seu trabalho mediúnico. E nessas condições, com toda a prudência e com toda a responsabilidade, ele pode ser afastado do trabalho. André Luiz, há casos em que esse afastamento é voluntário. Isso pode trazer alguns prejuízos a quem? Como todos nós, o médium possui uma vida. Uma vida familiar, uma vida profissional e a vida no trabalho mediúnico. E, muitas vezes, alguns setores de nossa vida exigem um cuidado maior que nos obriga a abrir mão de algumas atividades que nós desenvolvemos. E quando o médium, para atender a uma demanda maior profissional, ele afasta-se temporariamente do seu trabalho mediúnico, ele deve tomar o cuidado para que esse afastamento não seja definitivo. Porque ele, quando assumiu, no mundo espiritual, o compromisso do seu desenvolvimento mediúnico, ele sabia que ele teria que reservar uma parte de seu tempo para essa atividade. Mas, a nossa vida, muitas vezes, nos obriga a fazer escolhas. E, quando nós abandonamos o nosso trabalho mediúnico para atender outros campos da nossa atividade, nós podemos nos desequilibrar, pois nós tínhamos um instrumento que deveria ser desenvolvido e trabalhado para que nossa vida acontecesse normalmente. E isso, muitas vezes, pega vários trabalhadores da doutrina. Por quê? Porque os nossos compromissos, muitas vezes, até familiares, uma doença de família, nos obrigam a destinar um tempo maior para o trato e o cuidado daqueles que estão sob nossa dependência. Isso é normal. É aceitável, desde que nós comuniquemos ao grupo de trabalho ao qual pertençamos e tentamos voltar o mais breve possível às nossas atividades, pois nós, como instrumentos mediúnicos, também necessitamos manter o nosso equilíbrio espiritual. E, quando nós nos afastamos dessa atividade mediúnica que nos está aflorada, nós podemos desequilibrar-nos e, assim, ficarmos sob a influência dos espíritos inferiores, inferiores, que veem em nós um instrumento, mas que não está no lugar adequado para a sua manifestação e a sua comunicação. Há casos em que o médium deve ser afastado definitivamente desse trabalho? Há quem cabe tomar essa atitude de afastá-lo? Muitas vezes, questões de saúde nos afastam temporariamente de nossos trabalhos mediúnicos. Porém, quando essas questões de saúde são graves e permanentes, isto leva, muitas vezes, ao afastamento definitivo do médium, pois ele já não é mais capaz de exercer sua atividade mediúnica em função de sua condição orgânica. Outras vezes, um desequilíbrio emocional, psicológico, também afasta temporariamente o médium de seu trabalho. Mas, quando esse desequilíbrio emocional, psicológico, se torna irreversível, o médium também necessita ser afastado definitivamente do trabalho mediúnico para que isto não agrave ainda mais a sua condição física. E esta decisão deve ser tomada pela direção da casa, que, mantendo o contato com o médium e a assistência necessária ao médico, o informará desse seu afastamento. Como deve ser o socorro a um médium sob influências diversas? Como devemos tratar a qualquer irmão necessitado sob influência de espíritos inferiores ou obsessores? Se ele apresentar necessidade de tratamento espiritual, a ele deve ser dado condições de tratar-se espiritualmente para encontrar o seu equilíbrio e, assim, poder de novo ser capaz de gerir as suas faculdades mediúnicas e saber discernir a influência que está recebendo, de qual espírito está tendo contato. Portanto, quando o médium necessita de tratamento, a casa que ele frequenta deve dar-lhe todo o suporte e amparo para que ele encontre o equilíbrio necessário à sua pessoa e ao seu trabalho mediúnico. No caso de estar doente, praticar a mediunidade pode prejudicar? Não necessariamente. Se a sua doença, o seu mal-estar, for algo simples, leve, sem grandes problemas, não. Desde que também ele não leve problemas para os outros membros da equipe que ele frequenta. Por exemplo, uma gripe ou um resfriado não tem nenhum problema no desenvolvimento mediúnico. Porém, ele pode ser um vetor de transmissão de doença para o resto da equipe. Então, ele deve se afastar até que o seu equilíbrio físico volte ao normal. Outras vezes, se a sua doença é grave, isso o inviabiliza desenvolver mediunicamente o seu trabalho. E aí ele se afasta até que o seu organismo se recupere. Não porque ele irá transmitir a doença para os outros membros da equipe, mas porque ele já não está em condições de sofrer as necessidades daquele trabalho. Então, a prática mediúnica deve ser examinada de maneira a que se mantenha o equilíbrio do trabalho mediúnico, a saúde do médium e dos seus companheiros de trabalho. Para um médium se aperfeiçoar, praticar a mediunidade ou receber espíritos, dar passividade é o único recurso? Não. A mediunidade é desenvolvida em vários campos. A intuição é a mais comum e frequente entre todos nós encarnados. Muitas vezes, como nós falamos, dar passividade. É a psicofonia, a psicografia. Mas o mundo espiritual está em contato conosco frequentemente. E se nós desenvolvermos os nossos bons princípios morais e intelectuais, nós abrimos os nossos canais de comunicação com o mundo espiritual maior. E deles podemos receber a intuição necessária para as nossas vidas. Então, o médium não se desenvolve somente dando passividade. Ele se desenvolve quando ele se habilita moral e intelectualmente para ser um instrumento útil aos bons espíritos. E até através da sua intuição mais afinada, ele pode ser esse instrumento. Por fim, André Luiz, para o médium, qual a principal utilidade dessa faculdade? O seu crescimento espiritual. Deus, em sua infinita bondade, concedeu a nós, seres humanos, a capacidade mediúnica. A de comunicarmos com o mundo espiritual. E essa comunicação visa, não, os nossos privilégios, os nossos interesses. Mas visa tornarmos-nos instrumentos da bondade de Deus entre os seres humanos. E ao nós desenvolvermos a nossa capacidade mediúnica, nós aprendemos a ser mais sensíveis à necessidade de nosso semelhante. Nós aprendemos a ser mais humildes com relação às nossas diferenças. Nós aprendemos a que todos necessitam uns dos outros. E nós aprendemos que o que nós recebemos vem de Deus e não de nós. E que através da infinita bondade de Deus, Ele nos permite, sim, nós compartilharmos com Ele, o auxílio e o amparo aos nossos irmãos mais necessitados. E com isso, nós encerramos o nosso programa de hoje. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o fizer. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o fizer. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o fizer.